Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Moradores da localidade das Capivaras entraram em contato novamente com a nossa equipe neste final de semana, denunciando o problema da má conservação da parada de ônibus da localidade. Desde o dia 27 de abril deste ano, onde uma matéria relatando os problemas das paradas foi vinculada aqui na Lagoa TV, nada foi feito. A parada usada principalmente por estudantes está inutilizada, devido a grande quantidade de matos no local e as madeiras que podem desabar a qualquer momento. No dia 27 de abril, nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Itapes, informando sobre o problema. Em resposta, foi informado que a parada de ônibus seria restaurada por uma equipe da Secretaria de Obras, que vinha realizando serviços de melhorias naquela região, mas até o momento nada foi feito. Enquanto isso, os moradores aguardam ansiosos por uma solução para este, que é apenas um de muitos problemas da localidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto